A CEPLAS Moldo é uma empresa de referência no Conselho de Leiria no setor da produção e reparação de moldes para a indústria de plástico. É especializada em moldes de insuflação, embora também fabrique moldes de injeção. A empresa foi fundada em 2013, a empresa CEPLAS Moldo, mas a marca foi criada em 2008. Como eu tinha um grande no-all já de moldes de insuflação, foi a minha aposta. E em 2013 já não justificava estar em nome individual. E então foi quando constitui a empresa CEPLAS Moldo, até aos dias de hoje, que felizmente tem vindo gradualmente a crescer de uma forma relativamente destetada. Fomos adquirindo máquinas, o ano passado adquirimos mais uma máquina, mais um centro de maquinação novo. Os meus clientes essencialmente são empresas de insuflação, fazem embalagens frascos para laboratório, para detergentes e isso assim. Nós especializámos no sopro e que era uma lacuna que nós tínhamos visto que não haveria muitas empresas, não existiam ainda, não existem. Tem muitas empresas nessa área dedicada aos moldes de insuflação e nós especializámos nisso e a prestar assistência às empresas. Nos distingue em termos de equipamentos, nós não... Para a nossa área estamos bem servidos porque temos erosão de penetração, temos retificação, temos engenhos radiais, frezadoras convencionais, tornos convencionais. Temos os centros de maquinação que nos fazem bastante falta. Para a nossa área estamos bem equipados. Somos conhecidos por trabalhar com qualidade e é nisso que queremos continuar a trabalhar. No curto, médio prazo nós queríamos aumentar e preferencialmente queríamos virar-nos para a exportação. Neste momento estamos virados só para o mercado interno. E então precisávamos de alargar e de criar essa área comercial na empresa. Não será neste ano, mas para o ano já vamos apostar nessa área e tentar internacionalização. Que é o que nos vai fazer crescer e para não estarmos tão limitados ao nosso mercado, que é relativamente pequeno e nos limita muito. Mas temos que olhar para aí e tentar crescer o máximo possível. Então, vamos lá.